Então, isso é preocupante. Uma vez eu vi uma entrevista do historiador Marco Antônio Vila, muito conhecido, e ele é muito favorável a polarizações, porque a democracia é assim. E a democracia, na democracia, existe um ambiente de pluralidade, de opiniões, de ideias, e é importante, sim, haver o combate, haver o contraditório, haver a disputa, haver o debate, o antagonismo, não é simplesmente ideias contrárias, são antagônicas mesmo. Mas, o que acontece? É que, muitas vezes, esse clima de guerra, ele ultrapassa um determinado limite. Qual é o limite? É o descrédito com a democracia.